Interessante pergunta aí. Tem algum economista, incluso algum economista arubiano, a analisar a estabilidade do petróleo, indústria de refineria de petróleo no mundo, e turismo, por exemplo, de serviço, diferente tipo de serviço, turismo também, de um serviço. Na área de Paráquia, nos últimos 30 anos, não na Arubaçu, na outra parte do mundo, turismo é o resultado de uma economia mais estabilidade do petróleo. Se você ver aqui, a flutuação de preços de petróleo no mundo, está incrível. Se você ver um país, como a Venezuela, a sua economia está abaixo do petróleo, se você ver onde está agora aqui, se não passar ainda a descrever a economia de Venezuela de maneira um total crash. Desde os últimos 30 anos, 40 anos, foi a economia de 76 guerreiros na Israel, com a causa do boicote do petróleo do país na OPEC. Vou reparar que a flutuação de preços de petróleo, de produtos de petróleo, causa uma instabilidade enorme no mundo. Não, 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 não é a Arubaçu, no mundo. E se eu comprar um país que depende mais de serviços, não está mais estabilidade. Isso é de nossa cabeça para pensar, só que nos 70 anos, a nossa vida de petróleo, de refineria, está mais estabilidade, não tem uma questão. Não se acostumbram a isso. Porque se eu ver aqui, é um empírico, vou reparar com a economia de petróleo, está mais estabilidade no mundo do turismo. Não tem que ficar conosco, não precisa seguir diversificando, absolutamente. Não tem que seguir fazendo, e o teu intento que o governo atual está fazendo, tem o sustento da fracción da AFP.